Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os fuzileiros navais ucranianos treinados no Reino Unido e sobre as possibilidades futuras de emprego dessa nova força de combate. A bota Thunderbell agrega todos os pilares de um calçado premium de maneira compacta e eficiente. Além do conforto, a sua palmilha antiperforante feita de Kevlar garante a segurança na pisada em qualquer terreno. O seu forro Smartech Air garante a ventilação e transpiração interna, diminuindo o acúmulo de umidade. Visitem o site pelo link na descrição e aproveitem o cupom EXCLUSIVO DE DESCONTO. Como referi em muitos vídeos aqui no canal, a ofensiva ucraniana está sendo muito custosa. Com o principal motivo para isso, sendo as densas defesas montadas pela Rússia ao longo de mais de um ano. Na região de Zaporizha, o principal foco da ofensiva ucraniana, os russos construíram sucessivas linhas defensivas, compostas por bunkers e trincheiras, cercadas por densos campos minados e cobertos pela artilharia na retaguarda. Sempre que os ucranianos se aproximam de uma posição defensiva russa, precisam primeiro passar pelos campos minados. Momento no qual são avistados pelos russos, que iniciam um pesado fogo de artilharia. E só então, já com a sua força bastante debilitada, é que finalmente chegam aos bunkers e às trincheiras, que precisam ser assaltadas e tomadas uma a uma em combates longos e ferozes. Tudo isso vem desgastando e retardando a ofensiva ucraniana iniciada em 4 de junho, já que na prática, trata-se basicamente de um ataque frontal contra defesas que tiveram muito tempo para serem montadas e reforçadas. Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, a não ser que os ucranianos avancem com um plano diferente de ação, a época das chuvas chegará, seguida logo depois pelo inverno, obrigando a paralisação das grandes manobras no terreno. Mas, que plano diferente de ação seria esse? Quando analisamos o mapa da Ucrânia e das áreas sob ocupação russa, nossa atenção é imediatamente atraída para o rio de Dnipro, que corta o oblácio de Kherson. Trata-se de um rio muito largo e caudaloso em alguns pontos, com a margem esquerda nos seus últimos 220 quilômetros, atualmente sob ocupação militar russa. Mas sabemos, por imagens de satélite, que a presença de fortificações russas naquele local é muito menor do que em Zaporizha. Então, se as defesas russas ao longo da margem do Dnipro são muito mais fracas, por que os ucranianos não avançam a partir dali? A resposta é simples, os ucranianos não avançam em força por ali, por que não conseguem, ou não conseguiam até agora? Atravessar um rio com uma grande força de ataque, é das missões mais perigosas e complexas que se pode realizar no campo de batalha. Principalmente um rio assim, tão grande e sem pontes, como é o caso do Dnipro. Quando os russos fugiram da cidade de Kherson, abandonando a margem direita do Dnipro, em outubro de 2022, construíram uma ponte provisória que foi constantemente atacada, obrigando-os a usarem balsas que, por sua vez, também foram atacadas. Os ataques foram tantos, que os russos foram obrigados a abandonar, na margem direita do Dnipro, mais da metade de todos os seus veículos, munições e suprimentos. Aquilo que aconteceu ali com os russos, em outubro e novembro de 2022, com certeza aconteceria agora com os ucranianos, se eles tentassem cruzar aquele rio com pontes provisórias e balsas. Ou seja, uma parte importante da força ucraniana de assalto, seria destruída ou danificada durante a travessia em si, ou nas áreas de preparação e concentração na margem direita, onde os veículos, as tropas e os suprimentos, se concentram antes da travessia. A melhor forma dos ucranianos terem alguma chance de sucesso em uma operação desse tipo, é através de assaltos táticos realizados por comandos. Assaltos que teriam o objetivo de limpar as defesas inimigas, em determinados pontos da margem do rio, abrindo caminho para o estabelecimento de cabeças de ponte, que seriam gradualmente expandidas, conforme mais tropas e veículos fossem desembarcando. O problema para a Ucrânia, é que a sua força de fuzileiros navais, apesar de antiga, fundada em 1918, nunca foi propriamente uma força de excelência, dedicando-se quase exclusivamente à defesa costeira, relegando para segundo plano, a difícil e complexa missão de assalto anfíbio e transposição de rios. E foi para contornar isso, que nos últimos seis meses, o British Royal Marines e o Army Commandos do Reino Unido, treinaram perto de mil fuzileiros navais ucranianos, especificamente para esse tipo de missão. O objetivo não era a formação de um gigantesco exército de fuzileiros, mas sim a criação de um corpo de comandos, especializado em missões, envolvendo assaltos rápidos contra posições defensivas ribeirinhas. Através desses assaltos, o exército ucraniano torna-se agora capaz de limpar pontos específicos da margem esquerda do Dnipro, abrindo caminho para o desembarque seguro de grupos maiores de combatentes, suprimentos e veículos de apoio. Esses quase mil fuzileiros navais, podem representar a ponta de lança da Ucrânia, para a abertura de uma nova frente na sua ofensiva. Uma frente que, na minha opinião, representa uma das únicas formas dos ucranianos acelerarem o seu avanço, passando a atravessar áreas com muito menos defesas, e atacando as forças russas pela retaguarda. De acordo com o Ministério Britânico da Defesa, esse grupo de quase mil fuzileiros navais ucranianos, já está a caminho da Ucrânia, o que significa que, muito em breve, poderemos ver algumas movimentações ao longo e através do Rio de Dnipro. Confira as incríveis novidades da loja, moletons ideais para esse inverno, e o melhor de tudo, com estampas à sua escolha. Luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB, e bonés bordados de alta qualidade, e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares, para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição, e confira todas as novidades. Qual é o estado de crime? Qual é o estado de crime? Qual é o estado? Obrigado.